Todo mês eu enviava uma carta. Nunca recebi nada. Uma noite, eu vi um número estranho no meu celular. E a mensagem, mãe, preciso de ajuda para sair desse relacionamento. Estou disposta a conversar. Eu literalmente caí de joelhos e daí eu comecei a chorar, porque ele me procurou. Fazia três anos que a gente não conversava, e eu recebi uma mensagem e disse, Oh, meu Deus, ele enviou uma mensagem. E agora, quando ele manda a mensagem, eu tomo muito cuidado com tudo o que eu falo. Eu tenho muito medo de afastar ele. E esse é o meu receio. Perdeu o contato de novo.